Bora minha galera boa do canal, trazendo aqui mais um vídeo, todos os detalhes aí do grande torneio aí de Nencaiçara no estado alagoano, é isso aí minha galera boa, e os vaqueiros aí, Rodolfo e Vito saíram campeões aí do torneio de Nencaiçara, vou deixar aqui os vídeos aqui, e a vaqueirama aí arrochando a boiada vaqueirama aí do estado Sergipano e do estado alagoano e não esqueça aí de se inscrever no canal, ative o sino para receber todas as notificações E o que é a Alepo? É isso que é alebo? É isso que é alebo? E aí I don't know how to stop I just go till I drive Whether it's working or shots Give it all that I got You can watch me work in my element Anyone in the way is irrelevant You wanna cross me cool not intelligent Cause I don't forget shit like an elephant Vamos lá, vamos lá, vamos lá Do lado do Vigil, do lado da casa do Vigil Sabe o que foi pegando os da frio? Sabe o favor? É correndo aí Ah! 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 Olha Netinho, vamos aí Netinho, vamos tomar uma fuga aí Netinho, os dois morão aí, os carrascos aí, vamos tomar uma fuga aí Netinho, vamos lá aí vem para se apresentar o homem que botou na primeira rodada do Rio, das duas, aí uma classificada, é uma das trampas, prepara que é café ainda, é café ainda que vem, descido, posta 200 aí no Zaqueiro, descido, posta 200 no Zaqueiro, para com Alfa, não se amanhã no movimento, tomando a punha, regra, continua mesmo, vai deixar passar, deixar passar, deixar livre, prepara que é café ainda que vem, prepara Marquinhos, prepara Orinho, conta da cabeça meu filho, desce com Deus, vindo a sua senhora, tudo que dá, vamos lá já Seja o que Deus quiser, vai com os vaqueiros Agradecer o nosso torcedor a todo mundo, Ronaldinho, pessoal de Silvino Ferreira, que liberou o carro pra gente, vim aqui e ganhar esse torneio, só tenho a agradecer a eles e todos nossos amigos Parabéns Terminado, terminado E aí Graças da Deus, campeão, tornei de igualdade Obrigado Ae O que é de novo? Ae 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 Vai tomar banho mesmo. É, vai tomar banho. Cadê o lixo? Conta os 200 aí com o bolso do patrão. Bolso do patrão e agora valendo os zaqueiros. Olha aqui minha gente. Aí, olha. Seu torneio de Nencaçara, feito com honestidade e ganho no rei, no boi mesmo. Não teve malangar de ninguém. Ficou, eram seis homens. Ficou doido, tudo boi, sem conversa nenhuma. Não vamos maltratar ninguém, nem desprezar ninguém. Agora só quero dizer para todo mundo. Que respeite o Cerrado do Japão. Escuta aí, filma aí um, dois. Eu vou nem morar, que é nó. Que é essa dança. Que é esse. Que é essa dança. Que é essa dança. Que é essa dança. Que é que deu ninguém. Que é que deu ninguém. É isso, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Deu tudo certo, meu. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Campeão do Nencaçara. Terminou e terminou, pai. Vai. Vai. Vamos aproveitar aí, carralho diferente. Carralho namorado. Carralho esporte. Carralho esporte. Carralho esporte. Carralho esporte. E amigo Ronaldinho aí. Carralho diferente aí. Valeu. Um abraço, jogueira. Graças a Deus. Graças a Deus, minha Nossa Senhora. E a todos que torceram por nós. Graças a Deus. Deu certo. Que mais que deu ninguém. Graças a Deus. Carralho. Era pra ser de começo. É Sônia. É deus. É desse jeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí